Olá pessoal, estamos aqui em casa do Daniel, com o aquário dele, para dar início a um novo segmento, o Tank Talk. Portanto, fiquem connosco, porque esta é a FraGlobe. Olá pessoal, estamos em casa do Daniel, para uma Tank Talk, vamos falar com o Daniel sobre o aquário dele, vamos falar só um bocadinho sobre o aquário do Daniel. Vocês também podem participar na Comment Box e, posteriormente, noutras Tank Talks, a vermos responder às vossas perguntas. Também podem enviar mensagens, de maneira a que depois também poderem participar, um dia aqui, um dia em vossa casa, onde vocês acharem mais conveniente. Eu acho que o bom destas conversas é realmente a partilha de experiências de aquariofilistas, mas o melhor mesmo para começar, se calhar, a falar sobre o sistema que estamos aqui a ver, é mesmo o Daniel. E a pergunta que se impõe, Daniel, é o que é que tu tens aqui, em termos de sistema? Em termos de sistema, tenho um aquário, como tu sabes, um aquário de 1,20m, por 50m, por 60m, por 50m, com uma Samp, também de 80cm, por 40m, ou por 50m, que eu devo ter cerca de 80 litros, a Samp. Utilizo o sistema normal, normal é, normal não tenho, não tenho grande, não tenho reator de cálcio, que eu tenha um sistema de balling. Eu disse normal porque não tenho grandes computadores para computarizar isso, não tenho sondas, não tenho nada dessas coisas, tenho um sistema muito simples, em que tenho o tal dozeamento de balling, para a reposição dos elementos fundamentais, tenho uma iluminação LED, que já tem 6 anos, que é uma das coisas que para mim está aqui a dar um bocado, a fazer um pouco de confusão, porque eu acho que a lâmpada não me está a ajudar, isto já é um problema que eu estou... Antigo, acho que não me está a ajudar, depois que temos falado sobre isso, que não me está a ajudar, aqui na questão dos meus corais de SPS, já me ajudou no passado, agora não. Acho eu, pode ser outro problema, de parâmetros, como o pessoal do hobby também me tem dito, pode não ter nada a ver com a lâmpada, que a lâmpada é mais que suficiente para o que eu quero, mas eu tenho algumas dúvidas. Em relação, ou seja, tenho um esquimador que é de uma marca que é RLSS, que é o i6, acho eu, o i8, é o i6, que é o esquimador canadiano, de bombas Waveline, a bomba de retorno Waveline 4000, o esquimador também tem uma Waveline 4000, a calha de iluminação é uma Pacific Sun das antigas Hyperion R2, que agora há uns modelos novos com LEDs em cluster, esta não, tem dois módulos, embora sejam potentes, mas não é em cluster, dois módulos 150 watts cada, e o aquário deve ter cerca de 400 litros de água, digo eu, também nunca, não tenho esse número muito certo, mas acho que sim, mais ou menos 400 litros de água no sistema inteiro. Eu sei, e acho que é importante também referir, esta é a terceira vez que fazes, que montas o aquário? Sim. Ok, uma vez, a última, agora para vir para aqui, foi depois de teres feito a obra-se à casa, ok, tiveste de desmontá-lo todo, e reiniciaste o sistema outra vez, mudaste a rocha, e o display é, vá, recente, podemos dizer que sim, ok, e aqui dentro queres dizer o que é que já, o que é que tens aqui dentro, ou como é que fizeste, como é que pensaste no display, como é que pensaste na rocha, acho que isso é importante também. Bom, eu, no caso do display, eu, embora aqueles displays modernos, que há o rockwork todo colado e suspenso, e esses mais avant-garde e novos, eu não sou grande, eu sou adepto, mas não o fiz, não sou adepto de ver, mas como não tenho grande experiência em fazer isso, em colagens de rocha, e como a rocha é a rocha viva, eu quis aproveitá-la logo, no dia, praticamente, na semana em que chegou, quis logo pô-la no aquário e tudo isso, não me quis dar ao trabalho, por assim dizer, de fazer as colagens, até porque eu acho que nos aquários de água salgada, isto é uma opinião pessoal, acho que nós devemos, de vez em quando, reposicionar alguma coisa que eu acho que não ficou como eu queria e gostaria de reposicionar de tal maneira. E se tivesse tudo colado, não podia fazer isso, ou é muito complicado de se fazer, mas faz, partindo, quebrando e não sei o quê. A ideia aqui deste aquário foi, como tu sabes, eu tinha aquele aquário a funcionar, antes das obras que fiz em casa, estava um aquário muito porreiro, com SPS, acroporas, acroporas humilis, acroporas de hipóteras, equinatas e tudo, cresceu muito, estiloporas, que é um SPS mais fácil, mas pronto, mas todos cresceram muito, as montiporas, tinha grandes crescimentos. Isto para o pessoal também saber lá, quem está a ver o vídeo, que é importante, para mim, é se poderem dar uma ajuda, ou se quiserem comentar, a questão do que é que se está a passar neste momento, que é, eu tenho vários corais juntos, e ao contrário do passado em que tinha o aquário com muitos SPS e poucos LPS, ou tinha aqueles LPS mais de movimento, que eu costumo chamar, que eram eufílias, eleofúngias e por aí, duncanopsamias, axifugas, eram todos que cresciam muito e mexiam muito, por assim dizer, com muito movimento. Eu tenho LPS agora mais estáticos, como as decolímias, os xálices, gónias estreias, por aí, por aí fáveas, e desde que remontei um aquário, que foi há cerca de um ano, um ano e três meses, não consigo ter nenhum SPS porreiro, que cresça, e não consigo ter um SPS porreiro, ou seja, tenho aqui várias montiporas, tenho aqui também uma montipora confusa, tenho várias tiloporas, seriatoporas, essas tenho, mas crescem tudo muito devagar, e qualquer frago de SPS que eu coloque, um SPS dos ditos mais difíceis de manutenção, uma acropora, ele fica em formato de frago durante quatro meses, não passa daquilo a castanha e acaba por branquear de baixo para cima em STN. O que é que acontece? A minha grande dúvida, a minha questão, embora tenha os nitratos a 5 ppm e os fosfatos a zero, nem 0.01, nem 0.02, normalmente o teste da Ana Shecker dá-me sempre 0. Os nitratos, como já disse, 5 ppm, tenho mais ou menos os parâmetros estáveis, e mais ou menos o KH 8.5, o cálcio 440, o magnésio 1380, 1360, anda por aí, e salinidade a 1025, temperatura a 25 graus, ou seja, eu considero que isto está tudo relativamente estável, só que tenho também alguns LPS, algum que estou a usar agora, usei durante muito tempo o Red Sea Pro, o Sal Pro, agora estou a usar o Red Sea Coral Pro, não é? Agora estou a usar, comecei semana passada a fazer TPA que faço de 15 em 15 dias, cerca de 20% de TPA. Estou a usar o TMC, o sal da TMC para ver o que é que isto vai dar. Não estou a dizer que a culpa do que se tem passado é do sal, mas pronto. Tenho alguns LPS, perdem um bocadinho a cor, e pronto, tenho pouco crescimento. O que é que é a minha questão, e a questão que eu coloco ao pessoal também é, será que o problema tem a ver com a minha iluminação? Porque a minha iluminação, agora comecei com a mania, desde há 6 meses para cá, de ter quase tudo azul, e ter 20% máximo de LED branco. Há duas semanas, aumentei o LED branco de 20%, os LEDs brancos de 20% para 40%, porque achava que realmente o azul é muito bonito, mas que o pessoal diz que o azul não faz com que os corais cresçam, mas que dá coloração. Não sei, tenho dúvidas, por isso é tudo uma grande, é uma confusão que vai na minha cabeça, embora eu sei que quem tem um Mixa de Riffa em casa, como é o caso deste, não pode ter o bom de dois mundos, mas vai tentando, por tentativa e erro. Eu também acho, para ser sincero, e a minha opinião, que já tenho partilhado com o Daniel também várias vezes, é até agora, e pelas evoluções que eu tenho vindo dos outros aquários, e que tenho visto deste, que se prende muito com a iluminação, e acho que era realmente um tema a debatermos, até se calhar, se calhar, noutro tank talk que se possa fazer, porque para se falar de iluminação, é realmente falar com muita gente também, e de uma forma com mais tempo. Mas acho que para a introdução a uma tank talk, acho que é realmente importante o que estás a referir. Não, o podes referir, para o pessoal saber, a questão dos joandos, que têm várias espécies, são diferentes, e que uns crescem bem, os pólipos, e vão reproduzindo os pólipos, os outros não. Os outros continuam em tamanho de frago, ou assim, e pouco e pouco disso. Aliás, tu tentaste arranjar a solução de os meter embaixo na quarentena, de maneira a que eles também ficassem... Dou alimentação uma vez por semana, alimentação congelada, com umas vitaminas, uma vez por semana, não faço dozeamentos de gotas disto, gotas daquilo, porque não... Não, foi uma das soluções encontradas, até para não haver problemas aí com... Mas pronto, é isto, basicamente. ...que pudesse realmente comer-te, ou estragar os pólipos dos joandos que me mandaram a ver. E isso também foi a solução, se calhar, mais indicada e importante. Ok, e há mais alguma coisa que queres deixar? Não, para início, acho que sim, acho que fica-se com uma generalidade do que é. Ok, pronto, a tank talk é um bocado isto somos, Neste caso, somos dois. Neste caso, somos dois. Portanto, se quiserem juntar-se a nós, é entrar em contato connosco, tanto pelo Instagram, como pelo Facebook, como mesmo aqui nas comment box, nós acabamos sempre por responder. Se quiserem comentar aquilo que viram, também o podem fazer aqui, ou no Facebook. E continuem a ver os nossos vídeos, subscrevam o canal, é muito importante. Se quiserem que nós façamos uma tank talk em vossa casa, é contactarem-nos mais uma vez. Portanto, e continuem a fazer likes, continuem a subscrever, só para mostrarem que nós realmente estamos aqui a fazer um trabalho que vocês estão a gostar. E que estamos aqui a falar sobre coisas que são do vosso interesse. Partilhem também as coisas que querem ver faladas aqui. E até uma próxima. Esta é uma tank talk na Frago Rua. Até para a semana.